Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá irmãos, sejam muito bem-vindos a esse canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Mais uma vez aqui, para que a gente possa refletir sobre os ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então abrindo o Evangelho ao acaso, caiu no capítulo 16, o capítulo é Não se pode servir a Deus e a Mamon. O item 9, Instruções dos Espíritos, a verdadeira propriedade. Então eu vou ler um trecho, não vou ler tudo porque é muito extenso essa parte, vamos então refletir depois. O homem não possui de seu, se não o que pode levar deste mundo. O que encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante a sua permanência na terra. Mas uma vez que é forçado a abandoná-lo, dele não tem senão o gozo e não a posse real. O que possui ele, pois, nada daquilo que é para uso do corpo, tudo o que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, eis o que traz e o que leva. O que não está no poder de ninguém lhe tirar, o que lhe servirá mais ainda no outro mundo do que neste. Dele depende ser mais rico em sua partida do que em sua chegada. Quando um homem vai para um país longínquo, compõe a sua bagagem de objetos usáveis no país, mas não se carrega daqueles que lhe seriam inúteis. Fazei, pois, o mesmo para a vida futura, e fazei provisão de tudo o que poderá nela você ver. Essa mensagem continua, quem quiser depois ler em casa, e a parte onde o Espírito que intuiu e psicografou essa mensagem é o Espírito Pascal, na cidade de Genebra, em 1860. Então, uma grande reflexão, né, irmãos, sobre a verdadeira propriedade. E aí, então, o Espírito compara, que a gente só vai, ele coloca, né, simplificando, a gente só leva daqui aquilo que a gente pode levar na bagagem. Então, quando a gente deixar esse mundo, essa matéria, essa experiência que tivemos aqui, nós só vamos levar conosco a inteligência, os conhecimentos que nós adquirimos. E até, ele não fala ali, mas eu acrescentaria, né, de acordo com os ensinamentos dos bons Espíritos, o bem que nós fizemos e o bem que a gente deixou de fazer. É só isso que a gente leva daqui. O bem que a gente faz para os outros e para nós mesmos. E ele compara, né, o viajante como aquele que quando vai para outro país, por exemplo, o país que cai neve. O que que nós levaríamos na bagagem se a gente fosse, hoje, fazer as malas para um país que, onde está nevando? A gente não iria levar biquíni, roupa de praia, bronzeadores, seria inútil, né? Então, a mesma comparação ele faz ali. O que que nós levaríamos na nossa bagagem se a gente, hoje, tivesse que partir para a pátria espiritual? Eu acho que essa é a grande pergunta que, às vezes, a gente precisa se fazer. O que que até agora eu já conquistei de conhecimentos, de bem que eu já fiz para mim? Porque quando a gente cresce em entendimento da vida, em entendimento de nós mesmos, nós estamos criando ali, sim, uma riqueza. Uma riqueza que vai se ampliar depois na espiritualidade, com outros conhecimentos que vão se somar a esses que a gente teve. E se a gente não teve oportunidade de estudar, de ter muitos conhecimentos, a gente pode aprender com a vida, com as experiências da vida. Muitas pessoas que nunca puderam frequentar os bancos escolares, às vezes, têm mais sabedoria do que aqueles que já puderam ter esse merecimento nesta vida. Então, não é nisso que o espírito se prende, mas com relação àquilo que é espiritual e aquilo que é material. Então, é isso que nós precisamos, às vezes, parar. Se nós estamos nos torturando por a falta de algum bem que a gente gostaria muito de ter, vamos parar para analisar sobre isso. Como aquela parábola que Jesus contou daquele homem que, quando foi dormir, ele pensou, hoje eu posso dormir tranquilo, os meus celeiros estão abastecidos. E ele, naquela noite, ele desencarnou e partiu para a pátria espiritual. Não levou nenhum grão que estava no celeiro dele. E aí, diante desses desafios que nós estamos enfrentando nesse momento, é importante que a gente reflita como eu estou lidando com essas coisas aqui da matéria. Se isso está me afligindo demais, eu preciso parar e serenar e fazer a religação novamente com o Pai Maior, aquele que me criou, aquele que me trouxe a vida, que me deu essa oportunidade de crescimento aqui, nessa experiência, nesse momento do planeta. Já tivemos outras experiências, espíritos amigos nos falam que nós já tivemos, talvez, mais de 200 reencarnações aqui no planeta. Então, nós temos que, às vezes, parar e pensar, quantas vezes eu já morri e já fui para a pátria espiritual? Quantas vezes eu já nasci aqui? Quantos pais eu tive? Quantas mães eu tive? Quantos filhos? Quantos amigos e irmãos? Por isso, meus irmãos, a gente não tem como medir quem tem mais valor do que uma pessoa. Ah, meu pai, eu gosto muito dele e desprezo o pai do meu amigo ou outro pai. Todos podem ter ligações comigo, porque nós fazemos parte de uma humanidade, somos todos pertencentes a essa humanidade que vive neste planeta. Então, precisamos cuidar dessa humanidade e cuidar de nós mesmos, começando cuidando de nós mesmos, plantando em nós as sementes daquilo que a gente um dia quer acolher, a semente da esperança, da fé, da confiança em Deus que cuida de todos nós, que é amor puro e que sabe de todas as coisas que a gente está passando. Jesus falava, não cai um fio do seu cabelo que o meu pai não saiba o que está acontecendo. Então, quando a gente estiver se desesperando diante das lutas, diante das dificuldades, vamos lembrar disso. Vamos lembrar que somos seres espirituais e como seres espirituais precisamos em nós celebrar a vida, olhar as coisas bonitas que a vida nos dá. Então, nós precisamos aceitar as coisas boas e as ruins, porque todas fazem parte da vida, tanto com uma ou a outra, é com todas que nós aprendemos. E isso é dentro de nós, da nossa realidade e com aqueles que estão à nossa volta também, com as situações, né? Imaginem que quantidade de aprendizado os nossos espíritos estão tendo nesse momento. E que bagagem nós vamos levar depois, né? Essas coisas me lembram muito a história de Vitor Frankl, que foi um psiquiatra que viveu na época da guerra. Joana de Ângeles cita ele quando ela fala também da sua teoria psicológica, porque ele foi um prisioneiro dos campos de concentração. Por três anos ele viveu lá. E nesse tempo que ele viveu lá, ele não abandonou os seus estudos, porque ele era um psiquiatra que gostava muito de indagar, de pesquisar, de aprender e compreender cada vez mais o ser humano. E ele observava aquela realidade dura e difícil do campo de concentração. E ele olhava e pensava, o que faz algumas dessas pessoas aqui no campo de concentração se jogarem contra o fio, né? Que eram fios de eletricidade que tinha em volta do campo pra que ninguém fugisse. E pessoas que não aguentavam aquela situação se suicidavam, se jogavam contra os fios. E outros não. E aí ele começou a observar que aqueles que não se jogavam contra os fios é porque eles tinham um sentido da vida. E esse sentido é que movia eles a aguentar um pouco mais. A ficar um pouco mais dentro daquela realidade sem se desesperar e se jogar contra os fios e acabar com a sua própria vida. Então, tem uma hora, eu até anotei algumas coisas que eu achei muito bom de compartilhar com vocês, né? Que ele dizia assim, que o sentido da vida, ele não pode depender das circunstâncias externas. O sentido da nossa vida é aquilo que nós trazemos de mais profundo dentro de nós, que na verdade é o amor. É o amor que tá lá dentro de nós, é amor por alguma coisa, por uma causa, por uma pesquisa, por um estudo, por alguém. E é esse amor que move as pessoas, esse amor que dá o sentido à vida das pessoas. E aí eu, refletindo sobre esses ensinamentos desse senhor, desse grande médico, fiquei pensando, qual é o sentido de nós espíritas? Qual é o sentido da nossa vida? Por que que nós frequentamos a doutrina espírita? Por que que a gente perseverou nesse trabalho? Por que que a gente persevera estudando isso que a doutrina nos ensina e a gente cada vez se apaixona mais? Então, esse sentido da vida, que é a vida espiritual, essa compreensão além da matéria, é que precisa mover as nossas vidas, né? E uma coisa que o Vitor Frankl sempre cogitava, quando ele via alguém que tava pensando em se suicidar, ele dizia assim, inverta a pergunta, né? De vez assim, por que que a vida não me dá isso? Por que que a vida não me dá aquilo? Por que que a vida só me deu dificuldade? Por que que a vida me tirou, né? Principalmente na guerra, a vida me tirou tudo, porque ele experimentou, irmãos, o extremo da falta de liberdade, né? Porque eles perderam tudo, inclusive a sua própria liberdade, até ele narra nos livros dele de ir ao banheiro, eles eram vigiados até quando eles iam no banheiro. Então, diante daquela realidade cruel, porque não era só uma guerra, eles estavam num campo de concentração. Então, diante dessa realidade difícil, ele pensava sobre essas questões. E aí, diante das realidades que nós estamos vivendo agora, que o sentido da nossa vida, que é Jesus, que é esse sentido de nós estarmos aqui por uma experiência necessária para os nossos espíritos, seja pra nós nos aprimorar, seja pra nós pagar os nossos carmas, né? Que não é assim que a gente diz na doutrina espírita. A gente só diz que existe uma lei de ação e reação, e dentro dessa lei, é conforme nós nos comportamos, conforme nós, então, decidimos agir, é que as coisas vão mudando. Essa lei de ação e reação vai se alterando, né? Eu citei isso porque muitas pessoas têm essa crença, né? Que elas estão aqui para pagar o que devem, que têm que pagar os pecados. Inclusive, tem pessoas que pagam promessas, né? Porque sempre é esse entendimento da vida como se eu estivesse em falta com Deus. E porque Deus está me punindo pelas dificuldades que eu passo. E, na verdade, são experiências necessárias para o meu aprimoramento. E Vitor Frankl, então, dizia que eu preciso, às vezes, inverter a pergunta. Não, assim, aquilo que está me faltando, mas pensar o que a vida espera de mim? O que eu tenho que dar para a vida? Dentro desse sentido da minha vida, tem isso que eu posso dar para o outro. E ele ia mais profundo. Ele dizia que, geralmente, é naquilo que a gente viveu, e que a gente sofreu muito, ali, então, está o grande curador nosso e nós dos outros. Porque, por exemplo, só entende o que é passar por alguma cirurgia. Quem fez uma cirurgia? Só entende o que é dar uma aula para uma turma de 30 alunos, de 7 anos. Quem já teve essa experiência? Se não, vai ser só teoria. Então, quando a pessoa teve essa experiência, ela pode ajudar os outros que têm aquela experiência, como se faz para poder lidar com aquela experiência de uma forma mais leve, mais tranquila. Então, esse é o nosso sentido de estar aqui, de estar passando o que a gente passa. E os nossos mentores, irmãos, eles estão ao nosso lado fazendo isso. Porque esses espíritos amigos, que se comprometeram em nos ajudar, e que, como está ali no livro dos espíritos, eles jamais deixam a gente, desde que a gente nasce aqui, até depois que a gente morre, né? Que a matéria morre, mas que o espírito precisa sair da matéria. Todos aqueles procedimentos, esses mentores, os nossos amigos espirituais, estão ali conosco. Em nome desse amor, em nome dessa causa maior, que é o sentido da vida. E por esse amor, então, eles se dedicam a nós o tempo todo. E nós, quando nos sentimos sozinhos, nos sentimos mal, é quando a gente se desconecta dessa força maior que nos criou, que é Deus, e esses amigos espirituais que estão conosco. Então, quando nós estivermos nos sentindo muito sozinhos, muito sem sentido, em desespero, muito tristes, vamos resgatar a nossa conexão. que nem quando a gente perde o sinal da internet, tem que esperar para reconectar, para poder se comunicar novamente. Então, nós precisamos resgatar essa ligação que nós temos com Deus, com a força maior que criou as nossas vidas, e essa ligação com esses amigos espirituais que estão ao nosso lado, nos ajudando, nos protegendo, nos intuindo, em nome de Jesus. E para isso, a prece é a maior forma de fazer uma boa ligação. Outra coisa também é a música. Quando a gente lê um bom livro, porque a gente desconecta a nossa mente barulhenta daqueles pensamentos que a gente fica ruminando, e abre um espaço para que essa ligação se renove. Então, pensando nessa força maior que rege as nossas vidas, esse sentido maior que nós precisamos dar para superar esses desafios que nós estamos enfrentando, que nós precisamos elevar o nosso pensamento a esse Pai maior que nos guia, que nos protege, e que sabe que até os fiozinhos do cabelo da gente estão caindo, Ele sabe de tudo, e Ele nos ampara sempre. E nessa certeza, nós vamos então nos despedindo, irmãos, com o coração muitas vezes saudoso, mas na certeza que nós voltaremos a trabalhar novamente juntos. E já estamos espiritualmente, com certeza nós nos encontramos na espiritualidade para fazer as nossas tarefas, né, irmãos? Que as nossas conexões continuem ligadas ao Grande Mestre Jesus. E assim nos despedimos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site.